Bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração, bom dia você, bom dia você, bom dia a vocês, bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração, bom dia você, bom dia você, bom dia vocês, bom dia crianças. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Com muita saúde e bastante disposição para estudar, viu? Vamos lá? Pegue seu livro de história e abra na página 102. Vamos falar um pouco sobre o tempo e isso a contagem do tempo. Vamos lá? O homem, vou fazer a leitura do texto. O homem sempre teve a necessidade de orientação. A natureza serviu como grande aliado dos povos antigos. Antes dos povos antigos, eles se orientavam pela natureza, pelo sol. Quando o sol estava brilhando lá no céu, com sua luz, que no dia tem 24 horas o dia. Enquanto o sol estava lá, então para eles ainda era dia. Na medida que o sol ia lá para o poente, onde ele ia dormir, ficar no cantinho dele, ele já não tinha mais o dia, já era noite, né? Aí ficava toda aquela escuridão, eles iam se basear quantas horas tem. Quando a lua aparecia, para eles, eles iam fazendo a contagem como? A lua só aparece uma vez no mês, então eles iam fazendo a contagem. Então, já passou um mês, quando a lua aparecer, o segundo mês, e assim eles iam contando. Olha só, a natureza serviu como grande aliado dos povos antigos, que percebia o passar do tempo pela sequência do dia e da noite. Quando a noite vinha e ficava aquela escuridão, quando o sol ia se nascendo novamente, lá no nascente, eles percebiam que aquele dia já tinha ido, aquela noite, já ia começar um novo dia. Isso mesmo, olha só. Pela fase da lua ou pela posição do sol, de acordo com a lua vinha, na medida que a lua ia nascendo, ia ficando a lua cheia, eles percebiam. Entramos em outro mês. Então, a livra, eles já passaram um mês. Vamos lá. O que é dia? A noção do dia surgiu da observação do tempo, que o sol leva para aparecer, desaparecer e voltar, surgir no horizonte. Isso dura 24 horas. O dia tem 24 horas. Isso mesmo. Olha a imagem. O sol, da terra, logo abaixo. Saber da passagem do tempo é como fazer para medí-lo. É uma necessidade antiga. E atualmente fazemos isso com a ajuda dos relógios, dos calendários e dos cronômetros. Os acontecimentos diários também nos ajudam a contar e dividir o tempo. O futuro. O futuro é o que nos espera. O que ainda vai vir para acontecer. Não é mesmo? Que Deus planeje para nós futuramente. O presente é o que nós estamos vivendo agora. O nosso presente agora é de estudos em casa. Por que nós estamos estudando em casa? Um tempo em casa e um tempo na escola. Quem lembra? Por quê? Porque vem uma pandemia, uma doença agora no nosso presente. Que vocês no futuro vão lembrar disso. Se você não lembrar, a mamãe vai lembrar, o papai vai lembrar. Que agora no nosso presente nós estamos diante de uma pandemia. E nos cuidando, graças a Deus, estamos todos bem. Todos bem, tá? Tá certo? Vamos lá. No passado. No passado foi o que já passou. O que já aconteceu. Então, o tempo também tem essa cronometragem de futuro, que é o que ainda vai acontecer. O passado que já aconteceu. O presente é o que nós estamos vivendo. Que graças a Deus estamos bem. Eu, você, os coleguinhas, a mamãe e o papai. Graças a Deus. Que Deus está protegendo cada um de nós. Então, na página 103, tem alguns cronometragem. Antes não havia nada que conseguisse medir o tempo. Mas as pessoas precisavam saber se um acontecimento foi antes ou depois de outro. Foi quando invenções começaram. Inventaram-se os relógios. Olha só o relógio. Tem o relógio do pulso, de pulso, que é o que a tia usa. Tem o relógio do celular também. Os marca, marca horas e os minutos. Isso. Vamos lá. E tem o relógio mecânico. Olha só o relógio mecânico. Olha a imagem. Observe para ele. Isso, esse é o relógio mecânico. Vamos lá. Tem os calendários. Olha só os calendários. Eles mostram os dias da semana. Quantos dias tem a semana? Sete dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso. Sete dias. Olha, os meses do ano. Nós temos doze meses do ano. Olha só o calendário. Isso. Os doze meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro. Isso. São doze meses. Isso. Doze meses que nós temos o ano. Que é o ano todo. Somando todos esses dias dá 365 dias. Esses doze meses dá quantos dias? Trezentos e sessenta e cinco dias. Isso mesmo. Observe o calendário. É. O calendário, ele nos ajuda, nos orienta. Por exemplo, que dia é hoje nós vamos lá no calendário? Se não estamos conseguindo lembrar, olhamos no calendário. É. É isso mesmo. E observamos o dia, tudo direitinho, entre os meses, são doze meses no ano. Vamos lá. Existem vários tipos de relógio de areia. Olha só. Ou ampulheta. Olha só esse relógio que usavam antigamente. Que interessante. É uma ampulheta que tem areia dentro, que media as horas. Isso. O relógio da água. Ou a clepsidra. Observe a imagem desse relógio. É bem diferente, né? Isso. O relógio solar. Olha o relógio solar. Olha, observe a imagem. Isso. E o relógio mecânico, que foi que nós já observamos a imagem do início. Então, a contagem do tempo tem todos esses instrumentos que nos ajudam a observar. Por exemplo, nós estamos passando uma semana na sala de aula e uma semana de aula online. Então, vocês vão poder observar no relógio quais são os dias que estamos na sala de aula, quais são os dias que vamos assistir a aula online em casa. Então, tudo isso faz parte da contagem do nosso tempo, do nosso tempo, da medida do tempo. Então, o ano tem 365 dias ou 52 semanas com 12 meses. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos lá, me acompanhe na leitura. A semana tem sete dias. Na verdade, nós contamos na semana, na segunda. Nós já estamos habituados a fazer essa contagem. Mas o início correto da semana é no domingo que deveríamos contar. É, o certo é no domingo. Observe o seu livro. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Isso. Vamos lá. Os dias tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Por que que ele fala? Sete da manhã, às 19 horas, é sete da noite. Oito da manhã, às 20 horas, são oito horas da noite. Nove da manhã, às 21 horas, que são nove da noite. Dez da manhã, às 22 horas, que é a noite, que são dez da noite. Onze horas da manhã, às 23 horas, que são onze horas da noite. Meio-dia, que foi 12 horas do dia. À noite, é meia-noite, 12 horas. Então, o dia tem 24 horas. Isso. O nosso dia tem a contagem de 24 horas. Então, hoje nós estamos estudando sobre a contagem do tempo. Então, crianças, um bom dia pra vocês. Bons estudos. Um beijo pra cada um de vocês.